Dentro das opções que o Santos tem colocado aí na mesa, Dorival Júnior e Wagner Mancini, eu prefiro Wagner Mancini, acho que o Dorival Júnior não tem feito bons trabalhos e sinceramente não o contrataria, apesar do belo trabalho em 2010, mas ultimamente não está bem. E o Wagner Mancini para mim foi o grande responsável pelo surgimento de Ganso e Neymar no profissional do Santos e para mim é um excelente treinador.